Benedito Domingos foi a plenário anunciar a demissão de Francisco do Nascimento. O funcionário dele é acusado de participar do suposto esquema de espionagem em gabinetes de oposição. Bastante irritado com a imprensa, Domingos negou que Francisco do Nascimento tivesse sido contratado para fazer escutas. O que ele ia fazer no gabinete? Trabalhar igual os outros trabalham. O senhor garante de ter envolvimento aí? É claro que não, meu filho. É lógico que não. Deputado, antes ele era montado no GTF. Foi o senhor que indicou ele para o governo? Eu sou o deputado. Antes de trabalhar para o deputado, Francisco do Nascimento era funcionário da Secretaria de Relações Institucionais do governo. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil de Goiás, um dos policiais acusados de fazer escutas confirmou que foi contratado por Francisco do Nascimento, mas disse que o serviço era fazer varreduras nas secretarias. Deputados de oposição pediram ao Ministério Público que acompanhe as investigações. Houve uma tentativa de abafar o processo e eu não sei exatamente por quem. Diante disso, a nossa preocupação qual é? É que o Ministério Público se some agora à Polícia Civil do Distrito Federal para investigar esse caso e descobrir a verdade. O presidente da Câmara anunciou que já pediu cópia do inquérito à Polícia Civil e admitiu que a pressão sobre a casa é grande. Eu acho difícil as coisas e como estão acontecendo. A CPI, que deveria investigar o Mensalão do Democratas, ainda não trabalhou. Faltam dois dos cinco integrantes e os partidos governistas tumultuam as indicações. Enquanto as investigações seguem em banho-maria, o governador José Roberto Arruda evita aparecer em público. Desde a semana passada, ele não tem compromissos na agenda. Para amanhã está prevista a inauguração de uma escola, mas uma fonte no próprio governo já informou que Arruda deverá cancelar a presença dele. E hoje a OAB pediu a prisão preventiva do governador. A OAB, a partir das provas já existentes, entendeu que há elementos suficientes para que o Ministério Público requeira o afastamento do governador Arruda ou até mesmo a sua prisão preventiva, no sentido de que seja resguardada a integridade do processo no que toca às investigações.